Vento A pé sem valor O velho que vale os segundos Um canto Que fundo não tem Leva um beijo Um pedido Um verso verde Só em refei Que eu não Possa ler Nem desejar Que eu não possa Imaginar Qual o vento que vem Não pode passar E venta Fora de mim Qual o lugar Vento que dança Nas praças que quebra As graças do interior Alma Alma que arrasta Correntes Que faça os valentes Isolado Vento Que joga na mar Fora da sala E a sala do bem Leva um beijo Um bandido Um verso verde Um sonho Refeito Que eu não possa ler Nem desejar Que eu não possa Imaginar O vento que vem Não pode passar Inventa Fora de mim Outro local Vento que dança As praças que quebra As graças Do interior Alma que arrasta Correntes Que faça os valentes Isolado O vento Que joga na mar Dos jovens da sala E a sala do bem Leva um beijo bandido Um verso perdido Sonhos Sonhos Que eu não possa ler Nem desejar Que eu não possa Imaginar O vento que vem Não pode passar Inventa Fora de mim Outro local A A A A A A Obrigado por assistir